Bom dia Mauro! Hoje vai ser dia de vos mostrar como é que eu faço as minhas papas de aveia proteicas. Vamos ver então os ingredientes que vamos precisar. Proteína, 250 ml de água. Vamos fazer já a mistura. Porquê? Porque a água misturada com proteína vai ser a base das nossas papas de aveia. E eu faço isto porquê? Porque se misturar o pó, já quando estou a fazer as papas no fogão, vai ficar cheio de grãos. O pó não mistura. Então, primeiro tenho que fazer o batido. 250 ml de água. Um scoop de proteína. Agitar bem, que é para não ficar com grande nenhum. Nenhuma bolha. Isso. Vamos precisar da nossa aveia. Mistura feita. Vamos pôr aqui no fogão. Também estou lembrando que isto são quantidades pequenas. Se o bico estiver muito forte, queima logo tudo e cola. Vamos despejar a proteína. Exatamente. E agora, vamos meter um scoop. Um scoop de aveia. Como eu não gosto de desperdiçar proteína, tenho que passar por água e deitar o resto cá dentro. Agora, vou despejar a proteína. Como eu não gosto de desperdiçar proteína, tenho que passar por água e deitar o resto cá dentro. Como nós não queremos que cole, vamos ter que estar sempre a mexer. Sempre a mexer até ficar uma papa. No fim, temos várias alternativas. Ou preparo uma frutinha. Neste caso, tenho aqui kiwis e morangos descascados para adicionar as papas da aveia. Ou, como eu prefiro nesta fase, canela. Que ainda vos ajuda a acelerar o metabolismo. E dá aquele sabor, porque as papas costumam ser um bocado enjoativas. Não sei que o sabor de proteína nem por isso. Mas, com a canela, desenjola um bocadinho. Parece que elas estão a comer arroz doce. Já sabem, sempre a mexer para não colar no fundo. E a vossa quarentena, como é que tem sido? Tenho treinado? A alimentação tenho conseguido manter? Não está fácil. E as papas já começam a ganhar consistência. Atenção às medidas. Eu meto um scoop de proteína e um scoop de aveia. Porque nesta fase, de acordo com o plano alimentar, são estas quantidades que eu tenho que pôr. Imaginem, vocês não têm o meu peso, não têm o meu corpo. Não temos as mesmas características físicas. E cada um vai ter doses diferentes. Neste caso, como eu pus um scoop de aveia e um de proteína, as minhas papas de aveia vão ficar um bocado líquidas. Normalmente, por exemplo, quando eu estou numa fase de aumento de massa muscular, em que cometo mais aveia, já fica mais aquela espécie de batom armado. Parece cimento. Mas, o que eu vos digo, vai depender da pessoa e vai depender também da fase da época em que a pessoa se encontra. Já sabem, isto é essencial. Sempre a mexerem, se não, acreditem. Vai colar. Entretanto, gostava de vos deixar de desafio, de vocês escreverem nos comments, receitas que querem que eu faça aqui, que eu realize, e ideias que vocês tenham para novos vídeos, coisas que vocês querem saber, perguntas, dúvidas. Coloquem nas redes sociais, que eu vou deixar na descrição do vídeo. Coloquem-me as perguntas diretamente ou nos stories. Identifiquem-me. Vamos criar aqui a nossa rede do Bruno Dias Personal Trainer. Conto com vocês. Já me está a chegar a papas. Já está a ficar bem consistente. Proteína é show. Da Saitec. Vamos passar aqui. Preparar já aqui o nosso pratinho. Mexer mais um bocado. Já está com uma boa consistência. Parece quase um bolo. Normalmente eu faço isto no meu pequeno almoço, nas papas da aveia. Porque a aveia tem bastante fibra para regular o trânsito intestinal. Top. Mais a proteína para dar aquele sabor e precisa dos macronutrientes. Essa é a função principal. Para os mais golosos é a alternativa que eu vos disse. Tem aqui fruta. Também tenho aqui raspas de coco que eu costumo pôr. Por favor. Por favor. Sou viciado em coco. Mas o coco é bastante calórico. Está de ser uma gordura saudável. Muito calórico. E depois temos a especiaria à canela. Faz milagres. Já está com uma ótima consistência. Vou desligar. Normalmente, quando vocês veem que está a ferver a fazer bolhas, já está top. Então... Vamos despejar aqui as minhas papas. Como eu vos disse, eu gosto de varrer o prato. Eu não gosto de desperdiçar nada. Aqui tem canela. Canela QB. E... Voilá! Aqui tem... Espero que vocês gostem. Estou a seguir. Vocês todos disseram que queriam as receitas. E os meus segredos alimentares. Então... Vou começar a postar. E conto com vocês para ajudarem a espalhar e a divulgar. Reste bom dia.